E aí, Pessu, tudo bom com vocês? Vamos continuar o nosso Me Leva na Mala pelo interior da França e hoje a gente vai para a cidade de Uche para visitar o restaurante e hotel da família Troagro. Essa mesmo, a família do chefe Claude, que mora aqui no Brasil há muito tempo e a história da gastronomia começou lá atrás com os avós dele que abriram restaurante, depois o pai e o tio foram super importantes para a Nouvelle Cuisine mas isso é papo para outro vídeo. Vamos viajar e conhecer esse restaurante e hotel incríveis! A gente está bem no interior, na cidade de Uche que é onde tem a Maison Troagro, que é o hotel e restaurante da família Troagro e a gente parou aqui para dar um oi para as vaquinhas E essa é a cozinha do restaurante do Troagro Que coisa mais linda, gente! Esse é o cardápio do jantar. Como é um menu degustação, a gente não escolhe os pratos. A gente só diz se tem alguma restrição e o chefe vai mandando na sequência do menu que ele tem. Ele desenvolveu! Para começar uma tarta de patachô com repolho roxo e alegrim Aqui tem um peixe cozido embaixo à temperatura com parmesão e nib de cacau. Embaixo uma água de tomate com cacau e a cebola recheada com um creminho defumado. Para acompanhar, são o cardápio e o dashi. O dashi é uma preparação japonesa de base de alga e de tom secou, que você encontra também na sauce. Você tem um burjão de arroz e de arroz. Agora o prato de crevis, que é um parente do lagostinho, mas pequeno. Agora é fila mignon de cabrinha com romã, um molho de carne verde e erva doce braseada. E aqui o carrinho de queijo e eu ficando maluca. Os queijinhos são diferentes dos meus, que é para a gente maximizar o negócio, né? Para a gente provar tudo. Mas não dá, não tem nem metade daquele carrinho aqui. Agora de sobremesa é uma panna cotta de arroz com um véu de leite e um creminho de arroz também. E agora os minhardis. O que você está fazendo, amorzão? Está arrumando porque ele já roubou uma choux de citron ou cocô. É, irmão e coco. E ele chamou de profiteroli, né? O povo na França quase morre. Olha o restaurante de dia, que lindo. E esse foi mais um vídeo do nosso canal, do nosso Me Leva na Mala. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse jantar maravilhoso comigo. Agora conta aí para mim nos comentários para onde você quer que eu te leve num próximo vídeo, tá bom? Ah, e não se esquece, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos para a gente viajar junto. Um beijo e até o próximo.